Fala turma, tudo bem? Eu sou o Vander, esse é mais um 7 e 9 Home Office. A nossa primeira parte de hoje vai ser mobilidade, serão dois rounds, 30 segundos de box child pose Depois, 30 segundos de shoulder to floor 30 segundos de alternate snake to down dog E 30 segundos de knuckle drags Passamos a mobilidade, a nossa segunda parte será ativação e hoje a gente vai fazer bastante core, serão três rounds 15 repetições de lateral plank crunch lado direito 40 segundos de plank 15 repetições de lateral plank crunch do lado esquerdo E 40 segundos de intervalo, três vezes tudo isso Fizemos mobilidade, fizemos ativação, agora a gente vai partir para o nosso WOD Se liga no WOD de hoje O WOD de hoje, turma, serão cinco rounds for time Tentar realizar o mais rápido possível Dez odd objected press O WOD de hoje, turma, serão cinco rounds for time Vinte sit-ups remador Vinte sit-ups remador Trinta speed skater Se você pode correr, faça quatrocentos metros de corrida nesses cinco rounds Ok? Dez strict press Vinte sit-ups remador Trinta speed skater Ou quatrocentos de corrida Cinco rounds for time Três, dois, um, go! Esse é mais um 79 home office Espero que vocês coloquem a intensidade do começo ao fim Cinco rounds passa rapidinho Embora pareça que seja um WOD longo É um WOD curto, turma Acelera do começo ao fim Bele? Conte comigo Valeu Até mais Tamo junto É nóis Tchau 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 Tchau